Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje, estou trazendo para vocês um projeto super legal para trabalhar o Dia da Amazônia. Isso mesmo que você ouviu, o Dia da Amazônia. A gente sabe que essa floresta é tão importante para nós brasileiros e para o resto do mundo, não é mesmo? Que tal então a gente mostrar isso para os nossos alunos com atividades lúdicas, dinâmicas, divertidas e principalmente fazendo com que eles aprendam sobre essa floresta tão importante. Quer saber mais? Vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber. Você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não! Então não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Clica aqui nessa marca d'água ou mesmo no botão inscreva-se. E não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos trabalhar um projeto, vou mostrar para vocês como que é esse projeto que eu criei para a gente explorar o Dia da Amazônia, que é dia 5 de setembro. Então eu fiz, eu criei essas atividades para trabalhar durante todo o mês de setembro com os meus alunos. Acho super importante e rico historicamente, culturalmente e também pela questão da língua. Lembra que eu trabalho língua portuguesa como língua estrangeira com os alunos. Então é uma oportunidade também de trazer tudo isso junto e misturado. Vamos lá no computador que eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse projeto. Muito bem, gente. Então eu vou mostrar para vocês esse projeto que eu criei sobre a Amazônia para a gente comemorar aí o 5 de setembro com os nossos alunos, tá bom? Então eu comecei com uma parte sobre geografia. Eu acho bem legal, bem interessante fazer as crianças entenderem onde a gente mora, como que é o mapa do país onde a gente mora. Então mostrar o mapa do Brasil para as crianças. Inclusive aqui eu encontrei esse website super legal que dá para você brincar com as crianças com mapas, tá vendo? Então você pode encontrar o mapa de vários lugares, tem da América do Sul, no nosso caso aqui. Tem até o mapa do Brasil separado por cidades e o mapa do Brasil por estados. Então a gente vai clicar aqui nesse dos estados e eles podem brincar, é um joguinho, tá vendo? Então clique no Ceará. Onde será que é o Ceará? Então você clica no Ceará, tá vendo? E assim por diante, clique no Pará. Então eles podem ir jogando e por meio desse jogo você pode ir mostrando como é grande o nosso país, quais são os estados, enfim, é bem legal para você mostrar aí a questão geográfica do país antes de começar a falar sobre a região norte e posteriormente sobre a Amazônia. Então olha lá. Explicar como as regiões são divididas, né? Então por meio desse joguinho você já vai mostrando, já vai falando isso. Você pode até compartilhar a sua tela, em vez de deixar os alunos jogarem cada um na sua casa, você faz um jogo, compartilha a sua tela e você mesma vai clicando, mostrando, contando, falando sobre o mapa do Brasil, tá bom? Aí olha lá, mostrar a região norte e os seus estados. Então aqui eu também coloquei um só mapa para vocês da região norte, caso vocês queiram já mostrar e compartilhar a tela e falar, olha como a região norte é grande, onde fica o Amazonas e a região amazônica, a floresta amazônica, ela pega mais de um estado. Então explicar onde são os estados em que se encontra a floresta amazônica e também mostrar que não só no Brasil, mas que a floresta amazônica também está em outros países. Enfim, acho que é interessante também mostrar isso para as crianças. E aí eu fiz um mapa quiz, um jogo, para as crianças só para praticar a questão da região norte, tá? Então olha aqui, se você quiser, lembra, se você quiser esses slides aqui que eu estou mostrando, com todos os links, com os jogos, enfim, é só você acessar o nosso website, www.oprofessorglobal.com.br, faz o seu cadastro que eu te mando esses slides. E se você já é cadastrado no site, você só me manda um e-mail, contato, arroba, oprofessorglobal.com.br. Não é automático, eu entro no meu e-mail todos os dias, então você tem um pouco de paciência, que assim que eu ver que você quer os slides, que você está lá no meu e-mail, eu te respondo, tá bom? E olha lá, então, mapa quiz. Então você vai ter acesso a esse mapa quiz se você tiver aqui os slides. Também foi feito pelo EducaPlay, começar, e aí, tá vendo? Tocantins, então onde que é o Tocantins? Aham, Pará, onde é o Pará? E assim por diante, então eles podem ir jogando, e esse você pode compartilhar o link com eles, eles podem jogar individualmente, ou se você quiser, você pode fazer com eles durante as suas aulas online, né? Compartilhando a sua tela também. Muito bem, gente, e que tal a gente fazer uma viagem virtual para a Floresta Amazônica com os nossos alunos por meio do Google Earth for Education? Então, olha lá, eu tenho o link aqui já especial e preparado para vocês. Então você abre o Google Earth, e aí vai aparecer esse link que eu já encontrei sobre a Floresta Amazônica. Esse aplicativo aqui é legal, porque você pode criar suas próprias apresentações com ele. Ele tem vários recursos aqui, ó. Não só aqui, mas aqui também. Você pode salvar um projeto. Se você não quiser usar todas, vocês estão vendo que tem 21 partes dessa apresentação sobre a Floresta Amazônica. Algumas delas mais interessantes que outras, né? Então se você não quiser, você pode salvar essa apresentação na sua plataforma aqui. E aí você pode adicionar os seus próprios slides, você pode dar mais a sua cara para essa apresentação. Mas se você não quiser, você pode usar essa aqui mesmo, tá? Então olha lá, deixa eu tirar minha foto daqui, né, gente? Tá vendo? Então a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica, também conhecida como Amazônia, ou Selva Amazônica, é uma floresta latifoliada úmida que cobre a maior parte da bacia do Rio Amazonas na América do Sul. E aí, se você quiser, você pode caminhar na Floresta Amazônica. Porque você clica aqui na pessoinha, ó. E vai levar a gente lá para um lugar específico, tá vendo? Na Floresta. A gente pode ir clicando aqui, ó. E a gente vai andando, a gente pode olhar, né? Enfim, é bem legal, tá? Aí você vai passando os slides. Tem alguns mais legais que outros. O Rio Negro, por exemplo. Aí fala sobre o Rio Negro. E se você quiser, dá uma passadinha lá no Rio Negro. Então você clica aqui. E... Vamos navegar no Rio Negro. Olha que legal, gente. Então os alunos vão adorar. Principalmente nessa época de pandemia que a gente não pode ir para lugar nenhum. Já pensou? A gente pode viajar para onde a gente quiser com o Google Earth, né? E aí aqui, Tirolesa na Floresta Amazônica. Uh, quem tem coragem de fazer isso? Então vamos ver como que fica. Clica sempre na pessoinha aqui para a gente descobrir como é a Tirolesa. Olha lá. E vamos descer a Tirolesa? Tá vendo? Então é assim. Tem 21 slides aqui, gente. Ó, Floresta Amazônica Antiga Primária. Vamos ver o que é isso. E aí tem sempre uma explicação que você pode ler, conversar com os seus alunos. E aí depois vocês vão lá, né? Conhecer de perto essa parte da Floresta Amazônica, tá vendo? Você pode ir, ó. Dá zoom, enfim. Ó, tá vendo as copas das árvores? Super grandes, super altas, né? Bem legal. E aí você vai passando, tá vendo, gente? Então, ó, o rio Aripuanã. O Anã, né? Então vamos entrar nesse aqui também. Vamos ver. Gosto de rio. Isso. E tem alguns slides que eu não achei tão interessantes, mas enfim, eles são 21 slides que você pode ir fazendo isso, criando uma conversa com os seus alunos e mostrando como é realmente a Floresta Amazônica, olha lá, né? Na vida real. Não só falar, mas realmente mostrar e dar a impressão, né? até aquela sensação que a gente tá mesmo dentro da floresta. Então é bem legal. Bom, gente. Então o que eu pensei é que a gente pode fazer também, né? Passar esse filme rio pros nossos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. Eu tinha assistido esse filme há muito tempo, não me lembrava mais exatamente como era. Então assisti de novo agora só pra fazer essas atividades aqui. E é bem interessante porque além de ser um filme muito bonitinho, né? Começa no Rio de Janeiro e aí as ararinhas azuis vão para a Floresta Amazônica. Mostra toda a Floresta Amazônica como é, enfim. Tem questões muito culturais também lá. Mas além de tudo tem questões bem importantes como o tráfico de animais e a exploração da madeira, né? Então o desmatamento da floresta. Então eu acho bem interessante mostrar isso pros nossos alunos. Você pode passar esse filme, não precisa ser de uma vez só. Você pode quebrar esse filme, né? Em várias partes durante as suas aulas dependendo como você quer fazer o trabalho aí sobre a Amazônia. A minha ideia é fazer um projeto durante o mês. Então você pode ir quebrando esse filme em partes durante todo o mês. Ou se você quiser usar o filme durante uma semana. Enfim, fica a seu critério de acordo com o tempo que você tem com os seus alunos e também de acordo com o seu contexto educacional. Mas eu coloquei um link aqui para o filme. Eu não sei, gente. Eu vi que o filme é inteiro. Eu não assisti o filme inteiro no YouTube. Tem lá no YouTube. Eu não vi esse link inteiro. Então ele tá aqui caso você precise. Mas eu sugiro que você assista tudo pra ver se tá realmente bom esse link, tá? Eu vi que ele tá inteiro. Coloquei aqui só pra ajudar vocês. Mas não sei como que tá a qualidade dele. Enfim, fica a critério de vocês olhar, tá bom? E aí eu fiz, baseado no filme, um Kahoot bem legal. Um quiz, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Então lembra, esse Kahoot você só vai conseguir acessar mesmo que você tenha os slides se você tiver uma conta no Kahoot, tá? Então precisa criar a conta lá no Kahoot pra poder acessar. Então eu vou mostrar, não vou jogar aqui com vocês, só vou mostrar quais são as perguntas que eu fiz. Então olha lá. Onde a família do Blue mora no início do filme? Para onde a família do Blue resolve ir? Qual é a espécie de pássaro em extinção mostrada no filme? A floresta amazônica tem? Qual é a árvore símbolo da floresta amazônica que mostra lá no filme, né? Por que a floresta amazônica precisa ser preservada? Qual é o problema da floresta amazônica de acordo com o filme? Qual o nome do maior rio do mundo? Qual é o nome da maior planta aquática do mundo? Eu aprendi que a floresta amazônica deve ser... Enfim, bem legal os alunos amam jogar Kahoot então se você ainda não tem uma conta lá nesse Kahoot vai lá faz porque vai ser sucesso nas suas aulas você pode compartilhar o link com os alunos na aula online e já fazer a compreensão desse filme rio então é bem legal bem divertido tá bom? Na sequência eu pensei que a gente pode trabalhar então um portfólio porque a floresta amazônica é muito rica né gente tem muita coisa lá para ser trabalhada então que tal se a gente fizesse um portfólio com os alunos um portfólio digital aí eu já deixei o portfólio aqui também pré feito né pré montado para você caso você queira usar você vai lá no link faz uma cópia no seu Google Drive e aí modifica os slides de acordo com a sua necessidade tá? então olha lá portfólio a floresta amazônica eu sugiro que os alunos sejam divididos em grupos e que cada grupo tenha que fazer essa pesquisa então um grupo fica responsável em fazer a pesquisa sobre o clima da floresta amazônica então como que é a temperatura a mudança de clima durante o ano como que é a questão da chuva a umidade o vento né os rios né quais são os rios da floresta que tem ali na floresta amazônica os principais e principalmente como é o rio Amazonas quais são as características principais do rio Amazonas não realmente falar sobre o rio Amazonas que ele é tão importante pro mundo né então ali ó a flora então aí eu coloquei algumas ideias pra trabalhar a questão das plantas né bromélia castanheira o saí a orquídea o guaraná e lembra que tudo isso também tem lendas né gente a lenda do guaraná a lenda da vitória régia né seringueira bromélia a castanheira ah esse eu já tinha posto então eu vou apagar fauna olha lá mamíferos peixes aí que eu dividi nas famílias né aves répteis e anfíbios e aí os alunos vão fazer as pesquisas deles e você pode acrescentar o que você quer que ele coloque ali tá você quer que ele coloque só quais são os anfíbios você quer que ele coloque mais alguma coisa a respeito de cada um desses animais o habitat né como eles vivem o que eles comem né então você pode acrescentar aqui e fazer do jeito que você quiser então fica uma pesquisa bem legal esse arquivo aqui você pode compartilhar de forma que todos os alunos possam editar então todo mundo pode trabalhar no mesmo arquivo no mesmo portfólio pra ter no final um portfólio completo de toda a turma sobre a floresta amazônica tá e é isso então aqui aí como que eles vão apresentar esse portfólio né porque eles fizeram a pesquisa tem lá o portfólio pronto agora é preciso que eles apresentem a pesquisa que eles fizeram eu pensei em fazer então um telejornal então apresentar as informações do portfólio em forma de telejornal aí eu coloquei aqui um exemplo de como apresentar um telejornal que eu vi num vídeo do quintal da cultura gente adora o quintal da cultura acho que tem muita coisa boa lá né então aqui se você quiser dar uma olhada depois é só um exemplo eles estão apresentando um telejornal então é só pros alunos terem uma ideia de como que eles devem pensar na hora de gravar o telejornal deles e aí é mostre os vídeos telejornais nas aulas online né você então pede pros alunos cria um projeto com eles explica como que é um telejornal o que que você precisa coloca lá escreve a sua rubrica coloca o que você precisa que eles façam nessa apresentação né o que que você vai realmente avaliar eles vão filmar então e aí você pode depois compartilhar os vídeos desses alunos na sua aula de google meets o zoom né quando você tiver realmente online com seus alunos é bem legal vale a pena eu faço muito isso nas minhas aulas né principalmente quando eu trabalhava com os alunos mais velhos em cultura brasileira a gente sempre fazia telejornal e é um projeto muito rico porque eles aprendem muito eles tem que fazer muitas né passar por vários processos até chegar no produto final então é muito interessante tá gente se vocês puderem eu indico a fazer realmente essa atividade de telejornal e que tal a gente então trabalhar com a questão da escrita gente então eu coloquei aqui né qual seria o tópico das nossas escritas né porque é preciso preservar a Amazônia e aí eu coloquei três tipos de propostas aqui pensei no ensino fundamental um no ensino fundamental dois e também no ensino médio né eu coloquei um aqui que é um pouco mais avançado para os alunos mais velhos então olha lá texto cartaz que tal então a gente pedir para os nossos alunos menorzinhos fazerem cartazes de preservação à Amazônia e é claro se você já está em sala de aula você pode fazer os cartazes na cartolina mesmo mas se você não está você pode sempre usar o Canva né que é aquela plataforma que ajuda a gente a fazer os desenhos né os cartazes então se você escrever aqui ó cartaz vai aparecer várias opções de cartaz então eles podem escolher o modelo que eles querem para fazer um cartaz né mostrando que é importante preservar a Amazônia então preserve a Amazônia né enfim você vai mostrar e dar caminhos para os seus alunos para eles poderem criar textos né cartaz bem interessantes e principalmente que estejam ligados com a questão da preservação da Amazônia da floresta amazônica olha lá o texto publicitário propaganda então aqui eu coloquei o Wiser Me se você não assistiu aquele vídeo da BNCC as habilidades explorando as habilidades da BNCC por meio de formulários interativos é lá que tem como usar o Wiser Me tá aí aqui eu vi gente achei essa pesquisa super legal do SOS Amazônia então porque que é importante preservar a Amazônia né então é bem legal de repente vocês lerem com seus alunos tem coisas bem específicas ó consumo de papel poder de informação poder do voto recicle a natureza a água contra o desmatamento enfim animais em extinção sustentabilidade é um website bem legal uma página bem legal que tem bastante conteúdo pra você passar pros seus alunos como atividades pré-instrucionais né ou seja antes da redação antes da escrita então é importante você dar uma olhada aqui tá e aí eu até criei aqui ó para os alunos mais velhos também nova proposta de redação a importância de proteger a floresta amazônica e essa proposta de redação ela já é ela foi criada aqui ó por Ana Prado tá em 2016 muito bem feita eu adorei pra que que a gente vai criar a roda você já tem uma atividade super bonitinha e super certa aqui ó vocês podem passar essa atividade se vocês tem alunos mais velhos é uma boa ideia eu já tenho os textos né base que vão dar informações suficientes pros alunos poderem escrever o que eu proponho aqui que é um texto dissertativo argumentativo tá e deixa eu entrar no Wiser Me pra vocês verem então gente ó essa atividade que eu criei eu também vou colocar os slides pra vocês ali no no nosso na nossa apresentação pra se você quiser utilizar esse mesmo essa mesma atividade é só você salvar lembra que você também tem que ter uma conta no Wiser Me você salva ela né no no seu na sua plataforma do Wiser Me e você consegue então modificar e também passar pros seus alunos por meio de links então olha lá preserve a Amazônia escreva um texto publicitário para conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da floresta amazônica e aí os alunos vão escrever o texto deles né do jeito que você explicou a respeito de como funciona um texto publicitário com todas as características necessárias pra escrever esse texto então é uma atividade que já tá pronta se eu quiser colocar lá pra vocês ó eu posso colocar o link ó ok vou colocar lá no nosso slide tá então vai ficar aqui você também vai ter acesso àquela atividade lá do Wiser Me tá bom então não esqueçam gente é bem importante trabalhar a questão da escrita com os nossos alunos principalmente quando a gente tem um assunto tão importante né um assunto que não só é importante para nós brasileiros mas para o mundo porque a floresta amazônica afinal de contas precisa ser preservada porque ela é o pulmão do mundo né então já é uma coisa que a gente sabe é muito tempo e aí você gostou super legal né gente então como vocês viram é um projeto bem rico que trabalha muitas disciplinas né ele acaba sendo um projeto interdisciplinar que você pode utilizar da forma que você quiser com seus alunos de acordo com o seu contexto e também com o tempo que você tiver para trabalhar esse tema e se você utilizar essas atividades em sua sala de aula com seus alunos conta aqui pra gente como foi lembra coloca aqui ó nos comentários se foi legal se não foi se deu certo se não deu a sua participação aqui no nosso canal é bem importante pra gente então é isso gente chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do professor global se você gostou dá um like ainda não se inscreveu não perca a sua chance faça já a sua inscrição espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do professor global beijo 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 uuuui